E aí canal maravilhoso, diga onde é que Lailo tá, daqui a pouco você vai descobrir, viu? Vamos nessa! E aí Sem seu carinho, amor Sem você Tá arrasando, calzando, pulando, dançando Te olhando pra te provar, tá aqui Vai pegar meu corpo Tá arrasando, calzando, pulando, dançando Arrasando, calzando, pulando, dançando Eu tô querendo a dor, eu tô querendo em cima Eu tô querendo a dor, eu tô querendo em cima Eu tô querendo a dor, eu tô querendo em cima Eu tô querendo a dor, eu tô querendo em cima Eu tô querendo a dor, eu tô querendo em cima É o mundo que nós limitaemos Da um mundo que é Bate na senhora And a manhã Seasonal Sobe aantal Sobe ação Sobe ação Sobe ação O amor é feita pra você Venha mexer, você quer mexer Venha mexer, tenta enjogar O amor é de dançar, o amor é de dançar O amor é de dança, deixa meu amor suado Venha num tom współน Mas que tanto ser essa, deixa meu corpo surrado Venha num tom współn Venha num tom współn Vula no Inspe 찾ou Venha mexer,eu quer mexer O amor é de dança, deixa meu amor suado Venha mexer, você quer mexer Vem a mãozinha, a mãozinha 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 Vem cá, filé de fundo, não podia me pegar Correia mais Quem inventa, faz Eu ando muito afim de respirar E tento, pera, já vai ser devia Eu quero mais, mais, mais Eu quero mais, eu quero 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 mais 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 Sou verdadeira, sou pute imaneira Eu grito de guerra Eu vou te falar, foi, foi, foi Acorde, vai Vai, vai, vai Vem a mãozinha, a mãozinha Vem a mãozinha E aí, gente, meu brother, galera do canal, curta esse vídeo, compartilhe, estou curtindo E aí, galera do canal, é isso aí, brother, vamos segurar aqui, eu não quero queijo, galera do canal, curta compartilhe esse vídeo aí, para dar uma força ao moral, muito obrigado, inscreva no canal É isso aí eu aceitar e vou lhe cair vou descer de uma vez vai te jato, vai te dar, vai te dar, vai te dar, vai te dar não pode! o outro bom dia eu tenho medo, briga até eu atingir a besteira, a soia, a que cai e é rolar a besteira eu vouonghi, aplat aqui e é rolar a besteira eu vouonghi cante aqui em rolar A gente vai me buscar Sai pra lá, Deus já tô vacinada Ô, Medusa, Zizi Sai do chão Sábado, cachorzinho Sábado, cachorzinho Vou por um dia inteiro Sábado, cachorzinho Sábado, cachorzinho É muito foda, massa Até a próxima, Cláudia Leite É a preferivete É a preferivete É a preferivete